Olá a todos, Super Papo Seco, episódio 132, estamos de volta para falar sobre videojogos. Hoje é dia 9 de julho de 2020, meu nome é Luiz Henriquez, como sempre, meu nome ainda não mudou, e estou com o Pina. O meu nome também não mudou, mantém-se, inacreditávelmente. Estou com o Diogo. Não? Não, deixa eu desolir por momentos, naquele bocadinho, desculpa lá. Não faz mal, é um assunto que disseste, Diogo, pelo silêncio, não é? Já, já, o que as faz foi por silêncio durante 30 segundos. Não, não, sério, literalmente ficou o saludo de silêncio, mas não faz mal, Luiz, está tudo fixe comigo, a família está bem, está tudo impecável. O Diogo, de facto, mudou de nome, chama-se Nerdmonkey, isso agora. Sim, sim, sim. E tu estás no estúdio, Diogo, como é que está aí o Covid? Pá, eu tentei desviar-me do Covid, estava a tentar mesmo tipo... Acho que eu sei, acho que eu sei. Já, boa. Pina, leva o teu cinismo para outro sítio. Rui, fui ao cinismo onde eu cá sei. Rui, estás bom? Sim, eu já arrumei o meu cinismo. Boa, não canto. E por não... Ok, esquece. Temos aqui uma grande, grande honra esta semana, que é, temos um convidado outra vez, um convidado repetente, que tem a honra de estar cá pela segunda vez, como se fosse uma honra de estar neste podcast. Ricardo, Ricardo Moura está cá conosco. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado. Como estávamos a dizer antes, isto é mesmo desgravatar o fundo do poço, mas pronto. Não estás-te a vender muito barato? Não, não pode ser. A expressão é desgravatar o poço, cá em Portugal? É o fundo do barril, acho, filho. E nem sei se é português. Eu digo que eu vou raspar o fundo do barril, mas... Seja pôr-se ao barril, eu diria que... E raspar o fundo do barril é trazer o Wilson de volta, isso aí é que a gente já sabe que tem... Não, 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 não. Ex-convidado, ex-amigo, ex-tudo. Resver o Wilson é uma honra e um prazer enorme. Sempre, 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 sempre. Oh, Ricardo, desculpem lá, tenho que dizer que não é raspar o fundo do barril porque tu acabaste de lançar o jogo, por isso tem tudo a ver. Não é... Está cá em cima, está à tona, está à tona. É, é, completamente. Ok, isto é a parte em que eu falo do jogo, imagino eu. Não, não é ficando mais. Tinha a falar de um bocado, não é que não precisas de ser um robô. Eu estou a brincar. Ricardo, antes de mais... Desculpa, Phoebe. Ah, Phoebe, graças. Quer dizer, ainda por cima o Ricardo anda com uma campanha de... Como é que é? Para difamar a minha imagem nos comentários. Sim, difamação, calúnio. Já faz isto a ti próprio, não é? Nos episódios do nosso podcast. Mas pronto. Ricardo, tu tens um estúdio, antes de mais, que é um daqueles estúdios que se calhar é só praticamente tu, ou não. Então agora está já a assumir que é só ele. Foi a assumir que o estúdio é pequeno e que... Eu gostava de ver isto, mas não é verdade. Além dos meus amigos imaginários, tenho planhas de trabalho imaginários, que é o Tiago Lourenço, que é ilustrador, e o João Pereira, que é músico e também meu primo. Ok, 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 ok. O primeiro imaginário, então, também. O primeiro imaginário, exatamente. E para além desses, nesse jogo também trabalhou o Marco Val, que também acho que já esteve neste podcast. Já. Olha, e como é que se chama o jogo? Outsider Afterlife. Ok, ok. É um jogo que já tínhamos mencionado no episódio anterior, porque, se não estou enganado, o Pina e o Rui estão a jogá-lo. Yep. E eu não estou a jogar. Tu estás a jogar? O Nerd Monkeys não está a jogar, o Tiago é que está a jogar. Sim, eu estou a jogar. Boa, boa. E que eu saiba, estamos todos a apreciar o jogo. Certo? Ah, sim, sem dúvida. Eu estou a aguardar, mas eu sou o Bias neste assunto. Sim, o nível de apreciação é bastante elevado. Eu gosto mesmo, eu já gostava mesmo muito deste projeto. Eu agora, tipo, estou a apreciar mesmo muito. Ricardo, já que temos a esperança de ter cá, fala um bocadinho sobre o que é o Outsider. Eu lembro que já tinhas falado há uns tempos atrás, muito breve, muito brevemente. Ok. O que é o jogo? O Outsider é um jogo de aventuras, de puzzles, com um tema de ficção científica, mas que tem outra camada por cima que dá outro significado à história e é muito inspirado nas obras do David Lynch, principalmente Twin Peaks. Se preferem falar de Twin Peaks, eu também prefiro. Ok. Acho que os nossos ouvintes não preferem. Eu estou cá para essa conversa, mas para ficar a outra altura. Eu nunca pensei que vocês tivessem isto para os ouvintes, mas pronto, fiquei com a impressão errada. Ok. E o jogo acabou de sair, certo? Há quantos dias? Saiu dia 2. Foi passada, na quinta-feira passada, salvo erro. Exato. Ok, fixe, muito fixe. E como é que tem sido a reação? Tem sido positivo para o vosso estúdio? Onde é por isso? Ah pá, tem sido muito boa. Nem sequer estava à espera disto. O jogo foi destacado pela Apple. Disseram que tem gorgeous gameplay. Aliás, eu tenho aqui uma tatuagem onde... Estou brincando, não tenho? Agora apanhaste. Mas pronto. E também soube a um pedaço que também vai ser destacado na loja da Google. Por isso, não está a correr mesmo bem até agora. Eu posso já começar com essa pergunta, porque é aquela coisa que eu não sei muito bem. Para fazer essa curadoria de quem é que mete na loja à frente, etc. Isso é uma coisa que tu sabes antemão? Pelo visto, sabes, não é? É assim, é diferente porque no caso da Google eles avisaram a nossa publisher, a Rogue Games, já agora também não tinha falado deles. A Rogue Games, acho que isto também pode ser interessante, foi quem tratou do marketing e foi quem lidou com a Google e a Apple e ajudou-nos imenso até agora. E no caso da Apple eles não disseram, disseram amanhã vão-se saber na loja com toda a gente, basicamente. A Google, pelos vistos, avisa antes, mas por isso... Então ainda é assim, porque já era assim há muitos anos atrás, eles não dizem, simplesmente acontece e continuam com a mesma loja. A Apple sempre precisa ser doce com os developers. Sim, doce é pode. A minha pergunta de seguida a isso é em relação ao quanto isso afeta. Imagino que seja, ou seja, por uma loja que tem tanta, tanta, tanta coisa, imagino que afeta-se... Eles vão e com o Lamborghini, portanto. Afeta imenso. O último jogo que tínhamos feito antes para o Mobile, que era o Foldmage, basicamente as vendas caíram completamente quando deixou de ser featured. Uau, ok. Que curiosamente coincidiu quase com eu saber que a publisher tinha ido à falência e não ter visto quase um cêntimo desse jogo. Jesus. Jesus. Que fixe. Essas histórias fixas. Essas histórias fixas. Não leis. Esta nem é a melhor. Sim, não, não é. Não, mas o jogo está a vender bem. Ainda não tenho números precisos, mas sei que está a vender bem para... Pronto, os jogos pagos em Mobile nunca são os que dão mais rendimentos. Se nós quiséssemos ir por aí, o que dá mais dinheiro são os jogos gratuitos com aquelas ineposemiosas que viciam as pessoas e levam-las à ruína, etc. Esse é o nosso próximo jogo. Ah, exato. Chama-se só ruína. Não é Good Whale Hunting. Good Whale. Isso é tipo nos casinos à procura da baleia, tipo para gastar a vida de dinheiro. É exatamente a mesma lógica. E para mim há uma falha na legislação, mas isso estou a falar assim. Acho que é um grande abuso. A gente já falou bastante sobre isso. É mesmo complicado porque há de facto aquilo que o estímulo, o estímulo que está por trás dessa cena tem que ser visto um pouco à mesma luz. A grande diferença é que se calhar tu não recebes dinheiro disso em vez do casino, ou seja, no casino tu medes dinheiro com a expectativa de calhar alguma coisa. Mas aqui é um pouco a manipulação para te fazer o sentido que tens de gastar. Mas pronto. E os casinos já têm as listas que excluem as pessoas que são admitidamente viciadas em jogo, mas em jogos mobile não só não tens isso como uma criança pode pegar no telemóvel? É, num período de desenvolvimento estar a entrar nesse tipo de lucro, não ideal de tudo em termos de desenvolvimento, sem dúvida alguma. Bom, as coisas vão mudar com a certeza, mas o problema é que pisar isso também pode trazer consequências em coisas... Sabes como é que é a legislação? Sabes como é que é a malta do governo? Não percebem um corno. E para eles os videojogos é tudo a mesma merda. Tipo, é tudo igual. Tipo, ah e tal, este jogo tem estes elementos todos de hypercasual? Tipo, ah isso é igual a um save, estás a ver? Tipo, não posso fazer saves agora nos jogos. Pronto, está feito. Vocês não percebem nada. Portanto, tivemos agora um preview da tua sequela, outsider, depois das microtransações, não é? Exatamente. Não, insider. Exatamente, insider. Para jogar-se cada puzzle é 10 cêntimos. Estão em dinheiro. Estás a ser simpático até, com os 10 cêntimos. Sim, pelo menos. E depois cada puzzle são 100 níveis que se repetem até as 10. Mas só voltando um bocado atrás também, tu perguntaste a importância do featuring, também para terem ideia. O jogo foi inicialmente, apareceu na lista da Apple de New Games We Love e as vendas subiram bastante. Quando apareceu em cima, noutro rodapé mais destacado, que está na loja da Apple dos Estados Unidos, as vendas subiram ainda mais e chegou a estar em quinto dos jogos de puzzles mais vendidos nos Estados Unidos. Uau! Muito bom. Muito bom. Incrível. Mas este, este, desculpa Luís, este, ou seja, ele lá está, é por isso. Acho que, acho que perdemos o ruim. Perdemos o ruim. Mas é que a cara ficou tão fixe. Ou isso, ou o Rui está muito desconfortável e... Ele está prestado. Parece que está... Não, o Rui está muito confortável, não sei. Pronto, vamos continuar. Não, eu tenho uma pergunta. Ah, Tiago, se tens uma, aproveita. Por favor. Não, não, pera, eu acho que o Rui vai dizer qualquer coisa. O Rui está parado há dois minutos, exatamente como é o cara. Não, eu, se calhar, antes, Diogo, retém essa pergunta. A minha também ainda é relacionada com isto do lançamento. Não sei quão estúpido é que isto é, mas vocês ponderaram, seria uma hipótese sequer Apple Arcade ou não? É assim... Ele, se calhar, tem um processo muito complicado. Nós, sinceramente, nunca chegámos a submeter, porque nós nem estávamos a pensar em lançar o primeiro jogo para o mobile. O que se passou foi que, também graças ao Diogo, tivemos uma proposta irrecusável. O nosso plano foi sempre lançar o mobile para o último, porque ainda há muita gente que acha que um jogo mobile não é bem um jogo a sério. Como é que eu vou para isto? Eu tenho a certeza que agora, nós depois vamos lançar o jogo também para Steam e consolas. E quando isso acontecer, eu tenho a certeza que vamos ter problemas por o jogo já ter sido lançado para telemóveis. Vai haver sempre críticas mais desfavoráveis. Não, eu não concordo. Até porque, muitas das vezes, os jogadores de consolas, por exemplo, não são necessariamente os jogadores de mobile, ou seja, às vezes não cruzam. E mesmo que cruze, há vários jogos que eu tenho em múltiplas plataformas. Se é um jogo que eu gosto muito, só preciso comprovar várias vezes, não é? Mas há jogos que até exagero um bocado, mas eu não acho que isso é um problema. É mais um problema na cabeça do developer do que na cabeça do consumidor. O consumidor vai consumindo de uma plataforma que lhe dá mais jeito. E o Nintendo Switch, all the way, estás a ver? Tipo, o Nintendo Switch é his life. Sim, há nada a acontecer também. Mas eu muito sinceramente acho que... Não é que eu veja as coisas assim, mas eu já li muita coisa na internet que me faz acreditar que muita gente vê as coisas dessa forma. Um jogo, uma vez saído para mobile, é meio descartável, não é? Sim, não sei, mano. Eu também acho que estou com o Diogo. Mas desculpa, eu não percebi a relação com o Apple Arcade. Ah, desculpa. O que... Eu estou a explicar, mano. O jogo, neste momento, está disponível em Android e OS pago, normalmente. E também está no Google Play Pass, que é o equivalente do Apple Arcade a Google. Ok, ok, ok. Mas nós nunca submetemos quer para um quer para o outro. O que se passou é que... Isto é uma história mais comprida, mas basicamente o Diogo conheceu uma pessoa em Paris que falou com outra pessoa cá em Portugal que pediu informações sobre a empresa e acabaram por contactar-nos porque eles estavam à procura... A Rogue estava a tentar criar um pacote de jogos para lançar no Google Play Pass. O Outsider é um deles. Até foi o primeiro a sair. Mas nem nos tinha passado pela cabeça submeter. Até porque, nessa altura, o jogo não estava pronto para ser lançado para telemóvel. Nós passámos os últimos meses a otimizar o jogo. Se vocês virem os screenshots da 6 meses atrás e da agora, não têm nada a ver em termos de aspecto. Tivemos de remover, por exemplo, tudo que era iluminação em tempo real porque em mobile simplesmente não corria na maior parte dos telemóveis. Ok, ok. Eu, por acaso, desculpa lá, só para não perder a fiammeada neste assunto, eu tenho uma coisa a acrescentar nessa história, se bem que, mais uma vez, o mérito é todo eu e o juízo do que tu fizeste, mas a pessoa que eu conheci, a pessoa com quem eu me cruzei, a primeira vez que me cruzei e falei com ele sobre o Outsider, foi na Casa do Banho. Num dos eventos, estava a sair da Casa do Banho e, pá, eu já o conheço há uns 4 anos já, não sei lá, e foi dizer, Diogo, não sei o quê, tipo, ah, então está tudo, graças, e simplesmente atirei as cenas, mas o resto foi tudo, 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 tipo, eu não fiz nada a partir daí. Mas o que é que estavas a fazer na Casa do Banho? A lavar a puta das mãos, o que é que havia de ser, tipo... Mas olha, eu tenho aqui umas perguntas para o Ricardo, portanto, o Outsider está disponível para, já saímos para Android e para iOS, e custa aqui a 4,99? 9,99? Eu salvo o erro, isto é tão mau, eu acho que é 4,5€, mas o que é? Não sabes? Ok, então 5,5€ para comprar a cena e mais tarde vai sair IPC em consola, não é? Exatamente. Há quanto tempo é que estás a produzir isto? Quantos anos é que estiveste a fazer o Outsider? Foram cerca de 4 anos. Mas seguidos ou estavas a trabalhar noutras coisas? Eu estes 4 anos trabalhei sempre a tempo inteiro, trabalhando um período muito curto que fizemos um protótipo de outro jogo que não chegou a ser lançado. O Tiago Lourenço, ilustrador, para terem noção, nestes 4 anos ele casou-se, teve uma filha e mudou-se de Porto para Braga. Por isso houve alguns atrasos não planeados, como vocês podem imaginar. Claro, claro. O Luís também deve perceber isto. E o meu primo que fez a música é uma pessoa que trabalha extremamente rápido, assim como o Marco Val, por isso os atrasos foram quase sempre o eu ou o Tiago, basicamente. Em termos de evolução, tipo, recuando agora esses anos todos e eu agora, quais foram os desafios técnicos e as grandes diferenças técnicas que tu vês nesse período todo? Opa, o que eu aconselho a qualquer pessoa que esteja a fazer um jogo é, volta e meia, parem uma semana, não olhem para o jogo, não vão sequer espreitar o jogo e depois passada uma semana voltem a jogá-lo. Eu digo isto porque eu também estive com o Diogo em Londres, tivemos a tentar arranjar um publisher e quando eu olho para os screenshots que mostramos nesta altura, que o jogo estava a ser desenvolvido para há um ano e meio ou dois anos, uma coisa assim, eu até tenho vergonha de ter ido lá, sinceramente, porque... Não, é sério, quase não se via nada, os screenshots estavam tão escuros... É verdade, eu atesto, atesto isso. Opa, que eu nem percebo o que é que fomos lá fazer, no fundo. Nem foi só essa coisa, eu não quero estar a xincalhar aqui na série. Mas podes dizer, não tem problema. Mas a primeira vez que eu vi, eu soube exatamente o que é que estavas a apresentar, como é que estavas a apresentar e afins, eu quase que deu... Estava a mandar uns calores de tipo, já estava a ficar nervoso, porque eram tantas coisas básicas que eram tipo, não, que eu, essencialmente, fui um dos catalisadores pelo qual eu disse, eu juto-te com esta merda, tipo, porque deixou-me tão mal disposto, tão mal que era. E eu estou a tentar não achicalhar, mas tipo, não há maneira de dizer, outra maneira de dizer, era mesmo muito mal. Sem ser demasiado polémico, podes dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo, a primeira coisa que ele estava a fazer, em termos de valor, que ele estava a pedir, era em Londres, do evento do London Games Festival, por exemplo, o valor era... é normal, em Portugal, a malta pedir aquele tipo de valores, mas é porque a realidade portuguesa e o nosso mindset português não está, não é compatível com a realidade de um monte de videojogos lá fora. E quando tu mostras esses valores, que cá, tecnicamente, até, no teu caso, até acho que abusaste um bocado, mas cá, tecnicamente, são possíveis, porque, infelizmente, vivemos na terra dos mil euros, nem um bocadinho aí recebe mais de mil euros, tipo, porque a partir daí já pagas mais IRS e o caraças e afins, estou a exagerar, ok? Então, os budgets portugueses de videojogos andam, tipo, ali em valores que, quando comparados com budgets lá fora, são, no mínimo, cinco vezes abaixo do que eu estou esperado. No mínimo, mas quando digo mínimo é, tipo, é mais, ok? E é um erro comum, ok? Mas o processo do Ricardo ter ido lá foi bastante bom. A pergunta, neste caso, que eu vou responder, porque é o que é que foste lá fazer, foste lá aprender errando, porque depois não repetiste esse erro, não só não repetiste esse erro, conseguiste vender uma publisher. Porquê? Porque tu aprendeste o que é que as publishers estavam à espera, tu aprendeste quais são as expectativas, tu sabes exatamente o que é que é o processo de vender um negócio e é um produto. Diego, o que está a fazer faz tudo sentido. Eu gostava muito que tivesse sido assim, mas acho que não foi bem isso. Acho que foi mais um bocado, se eu não tivesse vindo a um monte de eventos, não tivesse conhecido a ti, se não tivesse conhecido ao Ricardo Flores, que também ajudou, etc, etc. E se tu não tivesse ido a Paris e estar com aquele gajo, eu acho que isto também não tinha acontecido. Porque, eu também estou a dizer isto porque se algum game developer também português estiver a ouvir, é importante que percebam que 99% das vezes, se as pessoas não vos conhecerem, se não sentirem a vossa personalidade, etc, o mês normal é que não vão dar um tiro no escuro. Também acho que é um bocado assim. Então estás-me a dizer que o Diogo está nos créditos do jogo, é isso? O Diogo está nos agradecimentos do jogo. Ok. Obrigado. Eu agradeço o agradecimento. Pensei que ias dizer que te esqueceste. Não, mas o... A questão... O que estás a dizer é... É verdade, é tipo o networking... O problema da ideia de networking que as pessoas têm é que muita gente interpreta networking como o hustle. E o networking não é hustle, o networking é conhecer as pessoas. O hustle é o que tu fazes quando estás a fazer pitching. São duas coisas separadas, não é? Tantas palavras inglesas. Epá, é o meu meio de trabalho, são estas as palavras que se usam. Vais ali, ah, vais ao networking para fazer o pitching, mas não é hustling, está bem? Vá, puta que te pariu. Não, então, é inglês, então, motherfucker. É o Putin. É o Putin, exato. Porque, ainda para mais, a maior parte das pessoas cá não sai, não expande os horizontes, não vai lá para fora, nem sequer têm essa noção de que isso é uma cena, que é um meio do tipo, ah, eu faço o jogo, lanço, está feito. Não. E quando saem, saem com ideias erradas, não é? Ainda para mais toda aquela cultura americana que nos é injetada em todos os meios e mais alguns, em que tudo que tem a ver com networking e pitching e afins é extremamente pintado, colorido e o caraças e bem dramático. E a realidade não é essa, a realidade não é essa. Se bem que tem a Londra, mais vezes, mas sim. Então, pronto, portanto, o Ricardo... O que é esta voz? Ah, exato, sou eu lá. Eu estou a ouvir alguém também, é. Estou de volta. Mas, por exemplo, Ricardo, tu foste a Londres e não correu muito bem, não é? Sim. Ou seja, pronto, chegares lá, aprendeste umas cenas de o que é que se poderia fazer para melhorar, etc. Isto acho que é normal em inúmeras secções de trabalho, muito variadas. Mas, quais é que vocês acham? Isto acho que faço a pergunta um pouco para todos. Para qualquer pessoa que agora está a começar a entrar nessa parte e que não domina isso, eu seria, sem dúvida, um desses, porque eu tenho pavor a apresentar coisas em público. O que é que vocês aconselhavam a fazer para fazer as apresentações em público? Exatamente. É importante perder a vergonha. É verdade. Não, é mesmo importante. Nunca vou lançar um jogo, pronto. Não, a tua alternativa é arranjares alguém como o Diogo ou um produtor que faça esse trabalho por ti. Agora, tens de arranjar alguém que ainda não esteja comprometido com outros projetos, claro. E outra coisa também é ir ao máximo de eventos para ganhares uma noção se o teu jogo está pronto para isso ou não. Porque, no nosso caso, acho que fomos cedo demais. Aprendemos alguma coisa, mas, apesar de tudo, acho que não compensou, sinceramente, acho que não compensou o investimento. Nesse aspecto, mais tarde fui a Paris também nessa viagem que o Diogo falou e acho que aprendi aí muito mais também de ver o que é que o Diogo fazia também. E quando digo o que o Diogo fazia não é só quando ele estava a apresentar o jogo. Porque outra coisa que eu acho que também muita gente não imagina é que num evento, neste evento em Paris, às 5 da tarde, ou era o 6, já não me lembro, acabavam as apresentações, abriam um bar no meio da porra do evento e o pessoal ia todo beber e falaram-nos com os outros. E estas coisas depois também contam. Tudo isso conta. Acrescentando, se calhar, até ao que tu estavas a dizer, a cena do ir aos múltiplos eventos também tem um fator que é muito importante, que é, tu, em qualquer situação de marketing, porque tu, na verdade, aqui estás a vender-te a ti e ao jogo, ao produto e à tua empresa, em qualquer situação de marketing, a repetição vai gerar conforto. Por a altura em que tu repetes, pela sétima vez, encontrares a mesma pessoa, a mesma cara, ao final de 1 ou 2 anos ou 3 anos, tu entras numa situação de mais conforto, de, espera lá, esta pessoa não se foi embora só porque aquele projeto no escáculo na altura não fechou, ou esta pessoa continua aqui, e até é um porreiro, e saímos à noite e fomos para uma festa num barco, enquanto estávamos a comer e a ver a Paula e a ver a Torre Rafael, e essas merdas todas, estás a ver, tipo, esses elementos todos contam e somam, e aos poucos e poucos, por mais terrível que tenha sido uma apresentação, e a mim já me aconteceram apresentações absolutamente terríveis, tu continuas, percebes, e mostras que continuas, e estás lá, e continuas a mostrar-te a mesma energia, e as pessoas lembram-se de ti. E há 20 lá outra vez, e este gajo está aqui outra vez, e deixa lá ver como é que a apresentação está agora, e agora está melhor, deixa lá vir agora, até que chegou um ponto que, pá, agora há 100, deixa lá ver, este gajo está aqui tantas vezes, deixa lá ver mesmo como é que está o jogo dele, e aí, tipo, levam-te a sério porque percebem que não estás só ali a tentar, estás mesmo a investir. E tens um ponto de cooperação, que é, há um ano atrás o jogo estava assim, um ano depois o jogo está assim, e são duas coisas diferentes, porque a menos que não tenhas feito nada, é diferente, tipo, um ano é muito tempo. E essa repetição, eventualmente, chega lá, por isso é preciso ter paciência nesse trabalho. Pois é, ia perguntar ao Ricardo, tu disseste que foste para Londres antes do tempo, e o que é que isso foi a nível de anos de produção? Foi há quanto tempo? Nós, por acaso, falámos disto quando a tua cara estava presa numa expressão um bocado estranha, mas... Mas, passando à frente, passado um ano, fomos a Paris, correu muito melhor. Apesar de tudo, arranjámos o publisher pelas tais vias travessas, mas, por exemplo, tive a oportunidade de foder uma reunião com a Nintendo, que também não acontece todos os dias. Eu tenho que ver TSD com essa reunião, ok? Tenho que ver TSD. Então, podemos falar sobre esta reunião? Pô, podemos, claro que podemos, é possível, mas se calhar não queremos, mas podemos. Se calhar é terapêutico para o Ricardo. Ah, sim, sim. Resumo a cena. Como é que foi? Bem, primeiro, a grande lição que eu tirei disto é que é sempre mais engraçado aprender com os erros dos outros, mas eu não tive essa oportunidade. A outra coisa que eu também percebi é que quando uma pessoa se humilha a vez o suficiente acaba por perder a vergonha, por isso há sempre um lado positivo. A terceira coisa... Você só queria morrer ali. Não, tu não querias morrer, tu querias matar-me. É muito diferente. O que se passou foi isto. Nós fomos a Paris porque o Outsider tinha sido nomeado para três prémios na Game Connection. Isto é mais um plug. E levei o Diogo porque eu não consigo vender uma lata de sardinhas a pessoas esfomeadas, basicamente. Então, fomos lá. E antes, uma das empresas que estava lá era Nintendo. Eu nem pensei em marcar reunião, mas o Diogo disse, olha, experimenta, nunca se sabe. Eu nunca pensei que eles sequer fossem aceitar. Então, a Nintendo Europe recusou, mas a Nintendo América aceitou. E olha que fixe, vou poder pedir os DevKids, não sei o que, não sei o que mais. Quando chega a hora da reunião, aparece um senhor japonês e um americano. E eu nunca tinha visto uma coisa assim na vida, porque o senhor americano era completamente... É diferente do que se diz, ou diferencial, desculpe. Tinha uma atitude mais submissa em relação ao senhor japonês. O senhor japonês não falava outra língua, não falava inglês. E, basicamente, o senhor americano só estava lá para traduzir tudo o que ele dizia. E, então, ele começa a descrever o jogo. E aquilo foi uma experiência estranha, porque ele estava a falar do jogo como se tivesse sido ele a fazer. E ele percebeu logo que a ideia do jogo era ter uma câmera única do início ao fim. Eu acho que eu não tinha falado disto. Que os puzzles e as animações transitam entre uns e outros sem cortes. Percebeu que tínhamos usado gráficos vetoriais também por causa disso. Descreveu o jogo todo como se tivesse sido ele a bater o código nas teclas e a meter lá os gráficos, etc. E, no fim disto tudo, nós já estávamos a achar um bocado estranhos para que este palavreado todo, para ver se se dão os DevKids ou não. Bom, e o senhor americano explica-nos que eles não estavam, não são da parte tratada de DevKids, mas sim estavam à procura de jogos para fazer exclusivos para a Nintendo. E, quando eles disseram isso, eu, na minha inocência, pensei, ah, que merda, nós não podemos. E disse-lhe isso, nós não podemos, nós já temos contrato com a Xbox. E, nessa altura, olhei para o Diogo e, se olhares que pudessem matar, ele tinha sido queimado vivo naquele momento. Oh, 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 tu não percebes. Porque ele descreveu esta descrição, mas o gajo japonês, ele descreveu o jogo como eu descreveria, porque eu gosto mesmo muito do jogo já enquanto ele estava em desenvolvimento e acho que é uma pequenininha obra de arte muito bem feita. E montes de coisas que ele estava a dizer, eu identificava-me, enquanto consumidor, com o produto. Mas ele estava a descrever o jogo como se ele tivesse jogado o jogo do início ao fim e o jogo ainda não estava terminado, ok? Mas ele descreveu o jogo com uma paixão que era superior a qualquer... Tipo, a do Ricardo, sem dúvida alguma, mas era superior a alguma vez alguém a descrever aquele jogo. E eu fiquei entusiasmado. Ok, eu fiquei entusiasmado. Mas continua, Ricardo, podes continuar. Desculpa. Tipo, eu estou... Eu estou catilhado, ok? A história é essa. A partir do momento que eu disse isso, eles nitidamente... Eles depois deixaram ainda descrever algumas coisas que... Ah, mas era preciso terem um escritório com um cofre forte, não sei o quê. Mas eu já tinha fodido tudo, porque quando disse que tínhamos contato com a Microsoft, já não havia muita... E não tinhas certo, não estava? Não estava fechado. Tínhamos, estava meio fechado. Sim, mas era o do Idea Taxbox. Tudo é negociável. Tudo. Todos os contratos são negociáveis. Todos. E isso é o que tu aprendeste. Exato. Eu percebo. Isso foi o que o Diogo me disse. E eu não vou mandar-me mais com isto, mas eu tive... Eu acho que tive três dias a mandar-me com isto. Durante a viagem toda, não é? Eu tive a mandar-me com isto. Isto aqui deixou-me doente. Eu estava pálido. Pálido. É pior do que isso. Mais tarde eu encontrei pessoas que trabalhavam na altura do Nerd Mankeys e disseram que o Diogo soltou-me de cima a baixo, etc. Mas pronto. Tu não percebes. Tu não percebes. Tipo, o homem estava apaixonado pelo jogo. O homem estava apaixonado pelo jogo. Eu vou voltar um bocado atrás. Olha, ele disse aquilo do contrato e caiu-me uma lágrima. Tipo, uma lágrima caiu. O meu coração despedaçou-se. E o tempo parou. Ok? É mais ou menos esta descrição que eu consigo dar daquele momento. Tipo, mas... Mas... Deu um momento hilariante. Para uma apresentação que o Ricardo depois foi fazer no Porto. No Game Dev Meet do Porto. Em que ele foi apresentar esta história. Epá, é tipo... É de cagar a rir. Tipo, toda a situação é de cagar a rir. É tipo, é um stand-up comedy sem dúvida alguma. E a malta toda reagiu dessa maneira. E ainda bem. E aprendeste com esta situação. Acho que é bom. Tem de ser. E espero que quem tenha visto a apresentação também... Também é o que eu quero dizer. Para lá dizer. É sempre melhor aprender com os erros dos outros. É, mas na verdade nada se perde. E até as coisas estão... Tudo corrompem. As coisas vão andar para a frente, etc. Claro. Só é pena que o Ricardo é hater da Nintendo. É só isso. É pena. Eu não sou hater, mas eu vou dar algum contexto também. Nós só formámos a empresa porque tínhamos o contrato com a Microsoft. Eu percebo, mas não se dizem as coisas que... Tipo... Eu sei. Eu sei. Não faz mal. Não estamos a retorno. Ok. Não, não estamos aqui. Vamos seguir. Vamos seguir. Outra coisa também acerca da Nintendo é que a minha primeira consola foi uma Xbox 360. Eu tive uma consola da Nintendo. Por isso, eu não senti essa dor de fanboy que o Diogo sentiu. Ok. Porque quando eu digo o meu coração despedaçou-se. Tipo... Pois. É tipo... Ai, deu um defilso agudo. Ricardo, quero saber, antes de mais, se vives bem com esse erro? Não estás perdido em nada? Eu não quero que esteja triste também por causa deste roast do... Não, eu vivo porque... Como é que eu vou depor isto? Há pessoas que fazem jogos por dinheiro, eu faço isto pela atenção. E nesse aspecto consegui o que tinha, o que queria. Isso. Muito bom. Muito boa resposta. Eu só quero saber ainda mais um detalhe, porque eu não quero estar a bater bem na tecla. Mas, então, vocês ficaram... Entreolharam-se, né? O Diogo Fulo. Os senhores japoneses e o senhor americano foram à sua vida. Não, não, não. Não viram costas. Não, não, não. Os senhores japoneses viram costas. É tipo aquelas novelas indianas com os zooms das caras e com as mortes. Olha, isso parece mesmo o que aconteceu. Não, mas eles viram costas depois de alguma coisa. Eu acho que mais que outras coisas eles ficaram surpreendidos. E porque não imaginaram que alguém fosse fazer uma estupidez daquela? Não, eles ficaram... Não, não, não. Eu aposto que ele saiu dali com o maior respeito por ti. Então este caso recusa a minha proposta. Uau, estes portugueses têm tomates e sabem onde estão. Eu espero que ele tenha pensado que éramos franceses. Quando foi exatamente o contrário disso. Opa, ao menos, se ficarmos com o contacto e no futuro nunca se sabe. É, é, é. É só isso. Duas ressalvas. Se calhar não ia ser assim tão negociável quanto isso com o Microsoft. Segundo, se calhar eles não iam ficar com o jogo mais tarde. Apesar do interesse nessa pequena reunião. É verdade, é verdade, Luís. Isso é verdade. Isso nunca vai saber. É verdade. É verdade, é verdade. Vocês têm toda a razão. Vocês sabem tudo e está tudo impecável. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Olha, e... Não, mas eu quero saber... O dia que está a passar por uma fase qualquer de luto. Não sei, é tipo denial. Eu imagino o momento... E já nem me lembrava dessa história. Ele já tinha apagado isto. Já estava, tipo... Ele nunca vai sair da fase de negação. Eu imagino esse momento com o Diogo a olhar para o Ricardo. E depois o corpo do Diogo a virar-se ao contrário, tipo a Dragon Ball. Ele só se vê perto do Diogo, no plano de tão jescado que ele está. Não, mas eu queria só saber como é que foi depois a conversa a seguir entre vocês. O Diogo estava fudido, obviamente. Não, eu já disse isto várias vezes. Eu te fui apanhar. O Diogo estava tão fudido como eu nunca mais o vi fudido. E, sinceramente, acho que as reuniões seguintes nem correram muito bem porque o Diogo estava a falar assim com as pessoas. Não, isso é. Este jogo... Exagero. Exagero. É tipo, não é nada verdade isso. Mas eu fui definitivamente apanhar, porque eu não acreditava. Eu juro que eu senti a minha pele a mudar de cor, ok? Tipo... Mas foi divertido para caraças. Em termos de retrospectiva, a história é hilariante. E há de ficar para... Tipo, eu quero fazer mais eventos com o Ricardo. Só para encontrar mais momentos destes. Porque é genial. É um momento incrível. Só para me ver a fazer mais angeneiras, basicamente. Não, mas só para pôr os pontos nos is, o Diogo foi impecável. Eu acho que ele não se importa que eu diga isto. Na altura ele estava um bocado em baixo porque estava com problemas para dormir, etc. Mas sempre que era preciso fazer uma apresentação ele parecia outra pessoa. Pronto, era cativante. As pessoas ouviam o que ele tinha para dizer. Na altura, acho que não houve quase ninguém que nos dissesse não logo na altura. A não ser aquelas pessoas que já não estavam mesmo à procura daquele género de jogos. E não tenho mais nada a acrescentar. Não, obrigado a qualquer das maneiras. Então, além dos agradecimentos nos créditos, ele tem uma porcentagem que ganha das vendas do jogo. Ah, boé, boé, porcentagens. Tipo, eu já encomendei o meu Lamborghini. Ah, ok. Mas não, foi por isso que eu não pus nos créditos ali. Exato. Mas esse estofo que está atrás do Diogo é já o estofo do carro, não é? Exato, exato. Pronto, é isso tudo. Mas voltando, se não se importarem, há mais algumas questões da produção do jogo em si e não da parte do BizDev, que é tudo muito giro, mas é tipo a parte de negócios, não é tão divertido. Por exemplo, na parte vetorial, que é uma coisa que, em termos de suporte por motores de jogos, não é uma coisa propriamente nativa. Como é que foi esse processo todo, já agora? Tipo, lidar com isso. Hoje em dia o Unity, curiosamente, já suporta gráficos vetoriais SVGs há praia um ano. Na altura, nós usámos um plugin feito por bordecedeiros e o Tiago tem uma formação mais tradicional de ilustrador. Teve de se habituar, no início foi mais difícil, também daí muitos gráficos foram reformulados várias vezes. Ele teve de se habituar a trabalhar sem texturas, que é uma coisa que este engine não suporta. Tudo o que vocês veem no jogo, parecem gradientes, são efeitos de luzes falsas, entre aspas. São sobreposições de transparências. Estou a perceber. E pronto, para além disso, também teve de haver um planeamento, por causa da tal história de não haver cortes de câmera, para as cenas encaixarem umas nas outras. De planearmos onde a cena vai cortar. Isto acho que é meio transparente para as pessoas, mas não é tão difícil como talvez se pense, porque as cenas mudam. Por exemplo, há certa altura um puzzle que vai da Terra aos satélites. A câmera faz um out. De repente, só estão a ver o céu com as estrelas. E a cena muda, mas esse objeto, que são os céus com as estrelas, é transportado para a cena seguinte. Ou seja, quando muda de cena, nós tentamos ter o mínimo possível no ecrã, justamente para evitar esses problemas. É o teu corredor de loading, as estrelas. É um bocado. Há outras situações, mas é quase sempre. Mas ainda assim, em termos de hardware nos telemóveis, puxa um bocado. Puxa e há pessoas que disseram que tiveram de pousar o telemóvel porque aquece demais. Opina-se que era um exemplo disso. Eu estou com um seixo antigo e isto aquece, eu tenho que parar ao fim de meia hora 45 minutos porque fica mesmo a ferver. É uma pena, eu tenho que ir jogando, ainda por cima estamos no verão agora, tenho que ir jogando aos poucos. É o trojano que ele instalou, que começa a sacar os contatos de todos. Sim, sim, sim. Claro, claro, claro. Não, pelos vistos, segundo o que dizem o Unity, quando tentas pôr 60 frames por segundo, isto é normal. Tens que, ou pões 30 frames e resolves, ou estás a 60 frames e acontece sempre isto. Mas nesta experiência fluida, 60 frames faz toda a diferença. Pois faz, não é? Pois, quando, nas animações, eu acho que não ia gostar muito dessa limitação, mas pronto. Uma apresentação PowerPoint, quase. Rui, o teu tal móvel, tem aguentado bem? Não, sim, aguentou fixe, acho que não ficou quente. O meu também não, o meu também está a ver. Portanto, dois em cada três aprovam. Ah, exato. Os que não são Apple, portanto. Não, o meu é Apple, não é iPhone 7. Nada de polas, por exemplo. Mas sim. Boa, muito fixe. Que é interessante. Portanto, isto é o 1917 dos videojogos, não é? É o God of War, é o God of War do... É o God of War mobile, exato, exato. É o God of War Shunga, exatamente. Eu sinceramente não gostei do 1917, por isso. O God of War Shunga, eu estou com este tipo de carta. Eu também estou com este tipo de carta. Eu também estou com este tipo de carta. Eu fiz isso ao senhor japonês, ou não? Que não gostei do 1917? Não, na altura não tinha saído. Que era o God of War Shunga. Não, não está bem. Esta é a shit version do God of War. Eu, curiosamente, joguei o God of War depois disso e gostei muito. Acabei. Very shit. Por acaso, ia-te perguntar, Ricardo, quando é que surgiu essa ideia? Porque, para mim, há certas... E é um bocado aquilo que vocês estavam a falar em relação à reunião, de coisas chave para dizer em relação a descrever o jogo. Que eu acho que, para mim, foi aquilo que transportou o jogo para uma coisa diferente. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é a maneira como saímos e entramos dos puzzles e a câmera única, porque eu sinto que não fiz isso em mais nenhum jogo deste género. E eu me perguntava até quando é que isso surgiu na produção. Se é uma ideia que nos dizes de início. Isto, na verdade, se bem me lembro, não foi uma ideia minha. Foi a ideia de um amigo que também está nos agradecimentos e não está nos créditos. O primeiro protótipo era em pixel art. E ele disse que se eu fizesse aquilo em vectorial, podia fazer zoom-ins e zoom-outs sem problemas. E mais tarde, como nós queríamos que o jogo fosse o mais cinemático possível, há um filme russo que saiu só ver em 2003, chamado The Ark. A Arca russa. Exatamente. E foi mais com essa ideia, mas a pensar que fazer um filme assim deve ser um filme dentro de um filme. Porque se alguém se engana, é tipo, ok, vamos voltar uma hora atrás e vamos voltar a trabalhar. E nesse filme houve muitos takes. De facto, se eu não me engano, foram... Além dos ensaios, a gravar, a gravar, foram acima de 10 takes. Que aconteceram em várias alturas. Mas, não, além da ideia do plano único, para mim é fascinante. Acho que é interessante vê-lo explorado aqui. Ok, mas é isso. A ideia era tornar o jogo o mais cinemático possível e o que pensámos é que sendo um jogo ia ser mais fácil fazer a colagem das várias cenas. Porque uma coisa que se nota também é que o 1917 faz batota. No início, o que se nota bastante é que o fundo de estrelas deles é quando entram num túnel, passa numa parte muito escura e pronto, corta, shot seguindo. Claro, sim. Nota-se bem os cortes. O filme em si tem um plano que acho que é deliberadamente de corte, portanto, não vou dizer para quem não viu, mas sim, eles fazem muita batota. Mas isso é normal, acho que, sei lá, a corda do Hitchcock tem imensa batota porque eles não podiam tecnicamente filmar 90 minutos de película seguida. Portanto, tinham que filmar 20 e tal minutos de cada vez. Então, em cada 20 e tal, a câmara aproxima-se de uma caixa, de umas costas, de alguma coisa. E no Hitchcock é super óbvio. No Hitchcock há alguns planos nisso que é colam bem. É tipo... Sim, sim. Há alguns planos nisso que é colam bem. Mas a ideia está lá, não é? A intenção está lá e acho que... É por isso que o Russian Ark do Socorov é tão interessante porque foi quando passou a ser digital. Fez-se o filme em digital e, de repente, essas coisas deixam de ser um problema. E eu gostava mais de ver isso em jogos, até. Honestamente. Pois, acho que vais ver muito isso na Playstation 5, pelos vistos. Sim, já. Possível. Ok, olha, nós temos que... Infelizmente, já passou a correr esta conversa. Agora, não sei se sabes, Ricardo, mas nós costumamos dividir um bocado dos nossos episódios. Sim, sim. O Filipe já tinha dito. Exato. Pronto. Já sabes, Filipe. Eu curti, ué, de saber essas histórias, sobretudo da Nintendo, bem caricato. E, de certeza, que ainda vamos falar do teu jogo ainda por cima dos próximos episódios, porque estamos a jogá-lo. Quando é que achas que vão sair as versões para PC e consoles? Deve ser impossível dizer, mas... Olha, eu não sei, mas posso dizer que ainda hoje o Diogo ajudou-me a pedir... O Diogo que não está nos créditos ajudou-me a pedir os dev kits da Switch. Quem ouvir pensa que eu fiz realmente alguma coisa, mas eu não fiz nada nesta cena, estás a perceber? Eu perguntei ao Diogo se devia pedir aquele ou aquele, que é tipo, este custa X, este custa X vezes 2, e eu não percebo bem qual é a diferença. São coisas... Ok, ok. Bom, mas passaste a perceber. Bom, então, ainda vais começar a desenvolver, basicamente, para a Switch, então, não se quer... É assim, nós já temos os comandos preparados para consolas, e os comandos de touchscreen da Switch não vão ser muito diferentes dos mobile. Por isso, e como o jogo foi feito em Unity, eu espero que o porting não seja muito complicado, mas uma pessoa espera sempre isto e depois acontece sempre alguma coisa. Mas pronto, vamos ver. Ok, fixe. Está bem, então não há data nem para PC, assim, mais ou menos. E também vamos começar, vamos pôr o wish list no Steam, eu espero ainda esta semana, mas vamos ver. Ok, fixe. Então as pessoas que estiverem a ouvir podem fazer o wish list. Eu depois deixo o link nos comentários com os insultos. Ok, obrigado. Muito fixe. Eu não consigo dormir se não tiver um insulto teu. Parece. Não, mas Ricardo, muito fixe. Espero que corra bem e continue a crescer as vendas. É sempre fixe ver os jogos portugueses a ter sucesso. Portanto, acho que toda a gente quer que isso aconteça. E é isso. Olha, Ricardo, onde as pessoas podem seguir o teu trabalho? Twitter, Instagram, Facebook, etc. Se procurarem Once a Bird Games, no Twitter e no Instagram, é onde pôrmos mais coisas. E se forem ao nosso website, está tudo lá, que é onceabird.com. Ok, fixe. Outsider para Android e Apple. Exato, e no Google Play Pass. Que ainda não podem subscrever em Portugal, por isso nem sei bem porquê que estou a falar disto. É uma boa capopulma, mas Google, tipo... Pronto, é isso. De certeza que eles ouvem este podcast também. Está no YouTube, não contas, não é? Algum bot está a ouvir. Sim. É isso. Obrigado pelo convite. Gostei muito. Foi muito fixe. Fiquei bem. Obrigado. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, boi. Ok. Estamos de volta. Para a segunda parte. Como sempre, vamos falar de forma muito breve sobre os jogos que jogámos. E vamos falar sobretudo sobre as notícias. Porque o episódio já vai longo. Já vai longo? Já vai longo. Loing, loing. Eu continuo a jogar Last of Us, meus amigos. Last of Us Part 2. Eu acho, como jogo tão pouco por semana, eu acho que aquele jogo é sobre zombies e sobre Ellie. Já pá, já não me lembro bem. Acho que é uma personagem, uma rapariga. Estou a apreciar muito, mas estou a demorar 20 anos. Tenho muito tempo com o trabalho e com o bebê. Sabes o número de horas que já tens para fazer um update? 14. Ok. 14, ok. Creio que esteja mais ou menos a meio, pelo menos pelo que tenho ouvido. Eu vou dizer que sim. Sim. Eu, eu, já, 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 muito fixe. Até porque os nossos ouvintes querem saber quando é que nós vamos fazer o especial Last of Us 2. Daqui um ano. Em 2021, para aí. Ok. Quando for a parte 3, quando eles lançarem a parte 3, fizemos o especial da parte 3. Olhem, e vocês? Jogaram alguma coisa esta semana? Eu joguei... Eu estive a jogar um bocadinho Sudoku no meu telemóvel. E odiei. Peço desculpa. Sudoku. Uau! E odia-se porquê? É pá... Sudoku é incrível. E é incrível. Não, não, o Sudoku é fixe, mas no telemóvel... É pá, eu gosto de Sudoku, ok? Vocês estão-me a julgar, mas eu gosto de Sudoku. Eu não estou a julgar, não é? Mas... Estou mesmo a julgar, eu curto Sudoku. Mas... Eu também não estou a julgar. Pá, tentei, porque eu queria fazer qualquer coisa que fosse, vá, minimamente inteligente. Para variar... Mas não estava a sentir. Não estava a sentir, ok. Não estava a sentir, tipo... Estava, tipo... Estou aborrecido. E eu acho que é... Porque a última vez que fiz Sudoku, acho que foi... Basicamente era um livrinho de cenas. Ah, ah, ah. E por alguma razão eu gosto mais. Eu não sei explicar. Pá, pois é. Acho que se calhar é porque eu posso rabiscar as cenas. Eu acho que também nunca colei com nenhuma aplicação, honestamente. Nunca colei com nada. Eu jogo bastante no... Ou, jogava no Brain Age, ou Brain Training. Ah, ok. Eu tenho um dos meus primeiros jogos publicados em caixa, foi o Sudoku for Kids. Que foi publicado nos Estados Unidos e Canadá. Ah, ah. Por menor, super curioso e diferente. Não, não é fixe, é fixe. Você tem um especialista em Sudoku aqui. Nem por isso, nem por isso. Pina e Rui, vocês tiveram a jogar algum jogo que não seja para homens, de 82 anos. Sim. Queres ir tu primeiro, Rui? Eu vou eu. É assim, eu só estive a jogar o jogo que eu não posso falar. Portanto, estive a jogar Ghost of Tsushima. Além disso, pronto, acabei o Outsiders. E já tinha falado a semana passada, não vou repetir, mas... Aquilo que eu achei do jogo manteve-se sempre. Gostei mesmo muito do jogo. Em relação ao Ghost of Tsushima, passo a semana? Posso falar sobre ele? Pronto. Ainda não posso. Que chunga. Este é mesmo podre. Eu... Eu... Eu estive a jogar Dreams. Fui à Dreams.com 2020. Online. Uau. E foi uma experiência engraçada. Isso é uma cena. E há uma cena nova, eles nunca tinham feito. Que sério. Fizeram o... Vá lá, o trailer com a revelação dos jogos que iam lá estar disponíveis. E depois, tipo, arrancou este fim de semana e, basicamente, tu entras com um dos bonecos na Dreams.com e tens as cabines todas, as booths, vá lá. E cada um dos jogos que está presente lá, foi dado aos autores os limites de como é que eles podiam criar, basicamente, um template. E eles depois preencheram. E aquilo é muito engraçado, porque tens vários pavilhões digitais, onde tu entras com o teu boneco. Há outros bonecos digitais falsos que andam por lá. Isso. Então tens os pavilhões com os vários jogos. E todas as vezes que entras numa cabine, tu tens experiências diferentes. A malta andou a brincar porque tinha limites, mas dentro dos limites fizeram coisas muito engraçadas. Então há umas, eu entrei numa que tinha um apresentador, tipo, do século XVIII, com o chapéu e com a bengala, a mandar, step right up, step right up, e a dizer, venham ver, não sei o que é. Havia outros que era... Que não tinha nada. Havia uma que estava vazia, parecia que era um erro. E quando entras, aquilo converte-se noutra cena. Havia uma que era uma cena boé estranha de natureza, com o paciente. Enfim, todos fizeram coisas diferentes. E depois há umas que são demos, que tu entras e jogas a demo. Há outras que não têm nada, são só vozes a anunciar. E a mais fixe que eu entrei é uma que tu entras, tem uma porta que é falsa, e depois dizes que queres experimentar, e entras na porta e é como se houvesse um auditório falso. E o auditório está cheio de gente e tens um painel que são os criadores do jogo, em 3D, lá. E eles chamam quem é a próxima pessoa que quer fazer perguntas. E tu vais até o microfone, clicas, sacas de uma folha de um papel, escolhes com uma luz qual é o dos gais do painel que queres... Ah, já agora, este é para o jogo Pig Detective 3. O Pig Detective, o personagem está lá a fingir que é alguém mascarado. Pig Detective, tens os criadores. E depois podes fazer perguntas e muitas vezes são mesmo as vozes deles a responderem, eles mandam bocas e piadas, podes perguntar-se nas parvas. Mas como é que tu faz as perguntas? Portanto, quando chegas ao microfone, aparece um... Exato, tens um holofote, apontas para o holofote, e depois aparece a escolha um múltipla de várias perguntas, desde as mais originais às mais parvas. Mas as pessoas, e as personagens que estávamos a dizer que estavam lá fora a andar, são jogadores? Não, 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 são outros bonecos. São eles por limitações e para ser rápido, e eu aprecio porque eu não quero interagir com outras pessoas, querem ver... Claro. Estou na Dreams.com, não é? E então, experimentei uma carrada delas e não quero... Eu depois fiquei um bocado confuso porque na lista... Na lista de jogos que eu joguei do Dreams, eu depois fui ver e não conseguia separar sobre os jogos que eu experimentei da Dreams.com e os novos jogos que estão disponíveis no Dream de geral. Por isso eu saquei uma lista de qualquer das maneiras dos últimos jogos que eu joguei os mais fixos. E então há um, que é o Little Perspective, que faz lembrar aqueles jogos de PlayStation 1 que és um cubo e tens um puzzle que tens que virar o cubo para bater certo, mas é tipo Fez, aliás, é tipo Monument Valley, desculpem, podem rodar e têm perspectivas diferentes. Nice. Joguei o Tiny Quest, e o Tiny Quest é muito giro porque é um jogo tipo Spectrum em que é só uma vista estática, e é um boneco super piriri, muito pequenininho, e tens bueda cenas a acontecer no ecrã e tu vais andando bueda pequenininho pelos níveis todos ao longo e o ecrã é sempre estático. Fiz. Joguei um bueda básico que é o Flipchamp, que é só o R2 e o L2, e é um boneco preso numa barra daquelas de Olympics, mas é um boneco de madeira e tens de conseguir dar balança e dar o maior número de voltas. Parece aquelas cenas que cá faziam, não é? Exatamente, porque tu apertavas com a mão e ias rodando, não é? Isto é uma cena para os anos 20, meu, uma cena de madeira que nada enrodava. Mas depois vais aos leaderboards e é óbvio que há ali um limite que a malta está a atingir que é aos 147 e que é difícil de ultrapassar, e talvez posso ainda destacar o Tiny Space 3904, que é muito parecido com o Outer Wilds de Ires na tua nave, pois visualizares num planeta, explorares, tens de oxigênio, assim. Portanto, é muito fixe, experimento em bueda cenas. Pode voltar ao Dreams, meu. Estou super... Primeiro, a cena da DreamsCon quase que parece o futuro dos eventos digitais. Parece bué fun, parece divertido, parece uma coisa mesmo muito fixe que eu estava Principalmente quando o pessoal consegue ser criativo, não é? A tua booth é uma cena que é tua, à tua maneira e tudo. E eu gostava de ver vídeos disso, não sei se se trataram de mim. E há bueda vídeos, eles estão a fazer vídeos. Todas as semanas há um apanhado que a Media Molecule faz destes jogos, portanto podem ver online os vídeos, se não tiverem a Playstation ou o Dreams. Mas neste momento, eu mal posso esperar por ter uma Playstation 5 para poder usar o Dreams. Eu acho incrível o potencial... Deixa-me completamente estúpido o potencial do Dreams. É incrível, é só incrível. É muito fixe. Por isso, super recomendado voltarem a entrar no Dreams se tiverem uma cópia. Se não tiverem, não sei se já teve promoção ou não, mas também não é caro, acho que são 30 euros. Sim, e volta sempre também. E volta. E divirtam-se, eu passo horas a experimentar tipo de X em X tempos, já passaram das outras mesmas últimas vezes que eu estive a jogar jogos. De repente há um novo manancial, há jogos que foram atualizados. Há sequelas, como é o caso do Big Detective 3. Há malta a fazer coisas muito giras e vale a pena. É mesmo, tem sido uma fonte inescutável de diversão. Quer dizer, eu acho que qualquer pessoa que compra esse jogo, quer dizer, qualquer pessoa que tenha uma consola, um miúdo ou graças a estás a esse jogo, tem uma quantidade absurda de jogos que podem estar a jogar? Oi? Acho que perdemos o Diogo. Pergunta qual foi o Diogo. É pá, estamos com sorte hoje. Bom, ainda bem, não interessava para nada o que ele está a dizer. Está para lá com uma teoria que os miúdos não sei o quê. É pá. Estou a gozar, coitado. Vamos passar para as notícias. Perfeito, obrigado Diogo. Lá está o Pina Teclar e a Destruir o Teclado. Vamos passar para as notícias. Desculpem, sim. Não é bom, não é bom. Pelos vistos, vai sair uma série televisiva do Fallout pela Amazon Prime. Sim, sim. Diogo, olá. Olá. Estamos a falar de uma série do Fallout da Amazon Prime. Está a correr bem, mas... Está. Pelos criadores do Westworld. E há. Amazon Studios, não é? Pá, não sei. Pois, eu não gostei muito da série 3 do Westworld, devo dizer. Estava a gostar, mas depois fiquei um pouco desapontado. Eu acho que isso que estás a dizer, Pina, é aquilo que eu tenho ouvido falarem de todo lado. É? Ah, ok. É parecer uma opinião muito, muito comum de que aquilo se perdeu no fim. Eu confesso que nem consegui acabar a primeira série. Não adorei. Não estava a adorar. Estou com o Luís. Eu vi a primeira season. Eu gostei da primeira season, mas... Eu vi para aí tipo 3 ou 4 episódios. Eu até estava a gostar, não sei porque é que parei. Mas depois ouvi falar que a segunda não era muito boa. Talvez travou-me um bocado. Pá, mas não sei. Não sei. Curioso. É potencial, não é? Acho que vai ser sobre uma personagem que não tem ninguém com quem interagir. E há cada vez que fala com alguém, em vez de ser campo contra campo, os planos, é um zoom out, é um zoom in na cara dessas pessoas. Sim. Olha, eu não estava a imaginar isso. Eu não estava a imaginar isso. Eu estava a imaginar tipo Fallout 76, é uma pessoa sempre a falar com terminais. Ah, ok. De computador. E o plot é tipo que está escrito num papel e tu tens que ler. Eu, por acaso, agora fiquei na dúvida. Eu, por acaso, não vi a season 2, mas foi tão underwhelming que eu já nem me lembro se vi a season 2 ou não. Mas como eu não posso perguntar qual foi... Apagaste a tua memória. Como eu não posso perguntar qual era o fim da primeira season agora, porque era um bocadinho mal. Mas sim, fiquei agora com cuidado que se calhar não vi a segunda season. Anyway, eu estou de tipo, não, não vou ver mais uma season daquilo. Se for o caso disso, ou duas seasons, se for o caso disso. Já está ou... Já foi. Passou. E a série do Fallout, verias, Diogo? O problema é que eu gosto de Fallout, então, eu veria, mas eu sei que vou ser desiludido, não é? Tipo, é daquelas coisas que... Será que faz? Não sabes. Não faz ideia. Ninguém sabe. Eu acho que há coisas em relação ao universo Fallout que eu acho que são super interessantes, que eu acho que são extremamente difíceis de adaptar. E acho que é tipo, a ideia de tu teres um universo passado em 2000 e 100 e tal, 200 e tal, em que tudo o que é sci-fi, tudo o que é tipo futuro, é baseado nas ideias do que é que sci-fi era para os anos 50. Acho que isto é uma coisa que funciona se tu tiveres um jogo com tipo, boé da horas. Acho que é um tipo de cena que é um bocado difícil de fazer, tipo, colar em série, acho eu. Eu acho que há boas experiências, até boas próprias e boas cenas de que funcionariam bem. Existe experiência nesse campo, mas depois com o twist da história toda que é o Fallout. O problema não é esse, o problema é que o Fallout tem cada vez mais desiludido, não é? Aos poucos e poucos, a cada passo que passa, tem desiludido um bocado mais. Isso é representativo sempre de alguma coisa, não é? E quando estão a fazer já este tipo de ação, um bocado mais cash grabbing da coisa, não sei, eu quero estar contente. Eu quero estar contentes. Eu quero ser uma pessoa feliz. É só isso. Não, eu estou contigo também. Para mim é tipo, eu preciso saber a que história é que eles vão contar a principal, porque nenhum jogo tem uma história principal de jeito. Mas se calhar as pessoas que estão a fazer esta série são pessoas felizes por fazerem a série. Eles não estão à espera que quem vê seja feliz. Se calhar eles ficam felizes. Já passaram nisso. Não, não, eu admito isso. O problema não é esse. O problema é quando tens uma situação tipo o Sonic The Hedgehog, o The Movie, que entre isso e o Sonic 2006, tipo, é... Estás um bocado sozinho nisso. Eu acho que o filme Sonic foi mau, mas com o Jim Carrey aquilo ficou um pouco equilibrado. Eu acho que é decente. Uau, fantástico. Quer dizer, tens um ator que é mesmo genuinamente bom. Mas tens coisas fixas. Eu posso... Mas um filme não pode ser carregado por um ator, não é? Não pode ser. A história não é boa. Ao menos não é um monte de bosta completo, não é? É algo que consegues tirar alguma coisa dali, tipo... É um filme para crianças que funciona, ok? Pronto. É isso. É isso eu concordo. Agora, se eu acho que a história é boa, não. Não acho que a história é boa. Há histórias para crianças. Há histórias para crianças que são boas. Há séries boas. Há filmes bons para crianças. É uma história normal. Se eu fosse um puto eu ia ficar super maluco. É um... Mainstream. É mainstream. Estás a ver, tipo... Sim, não é absolutamente horrível. Mas também não é um bom filme. Não é um bom filme. Não, não é um bom filme. Ok, porque é que estamos a falar do Sony? Podemos passar para a próxima notícia? Por falar em montes de merda. Pelos dias, vai haver um segundo Ready Player One, não é? Ah, sim. Ready Player Two. Uau, que choque. O mais chocante nesta notícia é que... Epá, eu tinha a certeza absoluta que já havia uma sequela. E existe qualquer... Existe uma continuação qualquer. Não se chama Ready Player Two, mas já definitivamente ouvi falar de uma continuação de um livro. Não sei de nada. Também não. Se soubesse que havia uma sequela, já tinha lido. Não é bem... Não sei bem uma sequela, mas já vi um livro que veio a seguir que pegava um bocadinho na cena. Ele fez outro livro... Ele fez outro livro que foi uma ganda bosta, tipo, do género. Ok? Correu-me tão mal. Pronto. É capaz de ser isso. É. E, pelos dias, vai haver um novo livro e, potencialmente, um novo filme do Spielberg, cheio de CGI, horrível, roxo. Eu com a certeza que o livro ainda não estava acabado e os direitos do filme já estavam vendidos, certeza. O Spielberg leu o livro antes dele acabar de escrever. Ele estava a escrever e o Spielberg estava a ler no Google Docs. Em Google Docs? Já, ele veio a escrever. O que o Spielberg leu não foi o livro, foi a quantidade de referências que eles vão fazer no filme e no livro. Ah, é. E já ir buscar as licenças, estás a ver? Foi só isso. Foi da guita. Tipo, ah, o que é agora? Vale. Começamos a fazer esse trabalho. No primeiro filme, tiveram uma equipa durante anos a tratar das licenças todas, para ter se fez a causa, tudo ok. Ah, o liudo. Não me deu a falar do filme. Não, é verdade. Ah, pois, acredito. Por isso é que eles tinham lá o Gundam lá pelo meio e tinham o Mechagodzilla. E tem o Iron Giant. E o Iron Giant. A ser violento, tipo... É tão falta de respeito em relação à propriedade original. Eu concordo contigo, mas se nós formos ver dentro do filme, aquilo se lá avata-nos para outras pessoas. Rui, que, 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 que... Aquilo são avatares de outras pessoas. Foi, tipo, foi uma escolha criativa que alguém fez naquele filme. Aquilo não são pessoas a sério. Aquilo é uma história, sabes? Alguém escreviu aquilo da cabana. Ok, ok. Os filmes não são vida real. Ótio. O filme, o filme... Acho que já tivemos esta conversa aqui. O livro é muito melhor que o filme. Não há dúvidas nenhumas. Mas o problema é que a tropa é sempre essa. Todos os livros são sempre melhores que os filmes. É sempre uma merda. Não, não. O filme funciona. O filme funciona como foi montado e não podia ser montado como foi o livro. Não funciona nada. Tem coisas estúpidas como o caralho. Pronto, tu andaste a ler. Andaste a ler. Tens que deixar de ler o que está nos fóruns da internet e tiras as tuas próprias opiniões. Não, não, não. Eu nem li nada nos fóruns, mas houve coisas no filme. Eu não sou tão apaixonado como o filme. Houve coisas que eu gosto, ok? Houve coisas que eu gosto. Eu gostei do filme. Foi um filme porreiro. Claro que quando estás a fazer associação com o livro, não é? Como, por exemplo, também o The Martian ou Caraças. Tipo, no The Martian, a minha cena favorita do livro não está na puta do filme. Tipo, como é que eu não vou ficar chateado? É normal. E acho que há cenas ali que não funcionam. Tipo, que são diluídas por Hollywood. Até na escolha dos atores eu não fico insatisfeito. Acho que estás a extrapolar demasiado aquilo que obviamente foi o Spielberg a divertir-se a fazer o filme com o escritor. O Spielberg nem sabe o que fez esse filme, mano. Foi um assistente qualquer dele. O Spielberg estava lá sentado numa cadeira. Bom, série de Fallout vai acontecer. Whatever. E vai haver um Ready Player 2 que eu vou ver na minha segunda viagem a Nova Iorque. Vou ver 20 minutos. Exato. Não é o livro, mas é. Mais vale a pena. Ouve o audiobook. Pode ser. Evo Online 2020 foi cancelado. Porque o CEO é um porcalhão. Foi? A sério? Não sei se já é por acaso. Foi acusado de assédio sexual e, portanto, cancelaram o Evo Online. Quem não sabe o que é? É um evento de esportes colossal. Jogos de porrada. Não é o Evo Online. É o Evo Online. Ah, ok. Oh, ok. Ah! Ah! Campeonato. Desculpa. Eu ouvi Evo Online. Não, não, não. E depois quando explicaste a cena, eu fiquei tipo, para lá, não estamos a falar da mesma coisa. E depois não queria fazer figura 2, mas o Pino apanhou a minha reação. Apanhei e olhei para a tua cara e vi o Diogo não está a apanhar no chaveiro. Ok, ok, ok. Eu, por outro lado, quando o Pino disse isso, eu pensei assim, espera aí, cancelaram um jogo, não um evento. Não, é o evento. Toda a gente a soar por razões diferentes. É. Excepto o Rui. O Rui pescou tudo. Rui está bem, bem. Portanto, pronto, pá, quer dizer, o que é que você há a dizer sobre isto? Mais uma coisa, a cancelada, não pelo Covid, mas por outro tipo de vírus mais grave, que é... Estupidez humana. Estupidez humana. Pá, pois, já houve uma data, já tinha havido vários jogadores que já tinham saído do evento assim que souberam e acho que eles até foram muito rápidos a cancelar o evento todo, porque eu acho que, tipo, numa situação destas e acho que o gajo... eu não acompanho o Evil, mas aparentemente ele tem uma presença muito forte, portanto, não é só uma pessoa que ninguém sabe quem é que é que está lá ao fundo, acho que é alguém que toda a gente conhece dentro da comunidade. Então, houve uma data de jogadores que disseram logo que não iam, que não iam estar presentes. O evento já era online, portanto, já não era, tipo, aquilo que costuma ser. Sim, sim. Era também uma oportunidade para mostrar X tipos de jogos que funcionam muito melhor online do que funcionam presencialmente, o que é uma coisa que também poderia ter sido interessante, mas eu acho que em menos de 24 horas cancelaram a cena toda, porque acho que tiveram que chegar para trás e perceber que, ok, temos que repensar tudo isto. e acho que tomaram a decisão correta. Eu acho que sim. Acho que tu não podes fazer um evento com esta bagagem em cima. Horrível. Pois, não dá. Não estou a par, não sigo esse evento, mas, já, quem é que se quer associar a uma coisa dessas também se quer? Ou uma pessoa dessas, não é? É a estupidez humana, assim, assim, mas é no ideal. Vamos passar para um tópico mais alegre. Obrigado. Não foi tu que baixaste o ambiente, não fui eu. Nomeadamente, o preço exorbitante para os jogos da Playstation 5. Ah, tão alegre. Opa. Que, eu por acaso, eu estava a andar de moto, a vir para casa hoje e a pensar neste tema, não sei porquê. Era, foi o vento na cara. Estavas a ver, estavas na moto, o vento na cara e tu... Ah, são as perguntas a chegar enquanto é a minha cara. Sim. Eu tenho várias perguntas. Nomeadamente, ainda por cima temos a sorte de ter aqui dois desenvolvedores de jogos. Ai, Jesus. Sim. Desenvolvedor, essa palavra maravilhosa. Bom, isto tudo surgiu porque houve aí um listing, um site qualquer que revelou que um jogo de basket qualquer, de 2K, whatever, não interessa qual é o nome, um daqueles jogos de basket iguais a todos os outros anteriores, que ia custar 70 dólares, que é um valor bastante mais elevado do que os jogos normalmente custam. Basicamente, o que está a ser discutido é o AAA subir, o mercado de AAA subir. Vai subir, vai subir. Deixem-me expor as minhas dúvidas. Pronto, e como soube esta discussão toda, que é, pronto, vale a pena elevar o valor dos jogos? Os jogos estão tão caros e tão estupidamente caros hoje em dia, os AAA, que alguma coisa tem que mudar. Mas, por outro lado, vamos aumentar para justificar o elevado custo de produção de jogos, mas, por outro lado, vão continuar a haver in-app purchases, e senhores assim. Ou seja, não vai eliminar esse problema. Por outro lado, desculpa, deixem-me levantar todas as perguntas, depois vocês discutem, atiram-se a perguntas como cães assanhados. Por outro lado, se os jogos estão tão caros, algo tem que mudar, não é? Se calhar devia-se começar a cobrar mais pelos jogos. Mas, por outro lado... É tipo um doca-hidro, quer dizer... Exato. Mas, por outro lado, um bilhete de cinema ou um DVD de um filme, de um blockbuster, não é mais caro do que um filme indie que custou 7 bilhões menos a fazer. Desenvolver para esta geração vai ser mais caro, isso é garantido, ok? Vai ser mais caro. Atenção, ok, ok, vamos começar... Espera aí, espera aí, vamos começar pela tua última pergunta. Eu tenho outras opiniões. Não, 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 não. Eu tenho outras opiniões. Eu tenho outras opiniões. Eu tenho outras opiniões. Eu tenho outras opiniões. Eu tenho outra pergunta, tu estás errado e acabou. Eu tenho outra pergunta, caralho. A última pergunta é curioso. Não é bem uma pergunta, é uma espécie de constatação. É curioso que se aceite, e estamos cada vez mais aqui numa fase em que há jogos que custam 5, 10, 15, 30, 40 euros. Já há triple A... Não é double A's, não é? É 40 euros. Depois os triple A's é 60 euros. Ou 70, cá em Portugal. É ridículo. Ou seja, aceita-se variação de preços até aos 70. Mais do que isso já começa a ser um bocadinho escandaloso e tem que se justificar com bonecadas e DLCs, não é? É um bocado assim que tem acontecido. E, portanto... Opina. Ok. Posso começar? Eu vou melhor levantar a mão, que é mais fácil. Sim, opina. Vai. Eu vou responder a uma e se calhar depois o Rui escolhe outra e o Diogo escolhe outra é mais fácil. Sobre a questão do preço dos filmes, é interessante que levantes essa, porque isso é realmente um ponto que é levantado várias vezes. Eu quero falar sobre isso também. Pronto. E há aqui um pormenor curioso. Um videojogo só é vendido uma ou duas vezes, neste caso físico e digital, e depois a única coisa que pode fazer é ir descendo o preço em promoções por aí abaixo, correto? No entanto, o filme tem vários mercados e várias alturas que surge no mercado. Tem a vez que surge no cinema, com o bilhete do preço de cinema que tem subindo ao longo dos anos, se bem que em alguns casos não foi muito, mas tem subido, e o bilhete do cinema é vendido uma vez, e depois o filme é vendido novamente, neste caso antigamente era no videoclube, agora é nas redes como o Netflix, ou como o Ologuer nas boxes da Mel e essas coisas todas, e depois ainda é vendido uma terceira vez quando é vendido para a televisão para passar numa sessão à noite. Ou seja, tem vários mercados onde é vendido várias vezes de diversas formas. Não, isso é verdade, isso é verdade. Ok? Os videojogos só têm normalmente uma oportunidade, uma janela de lançamento, se bem que os jogos quando têm um grande sucesso são vendidos normalmente nos PlayStation Hits ou num bundle qualquer mais tarde. Tens os remasters e tens... Agora tens, mas nos remasters... Não, o remaster envolve novamente dinheiro investido no mesmo projeto, não é? Então, o problema dos videojogos tem existido e tem havido várias tentativas de tentar ganhar novamente dinheiro, houve uma altura que o wipeout na PlayStation 3 tinha anúncios nos loadings e a malta virou-se logo antes que isso não podia ser, porque tinha pago pelo jogo, foi uma experiência interessante. Houve jogos a terem anúncios dentro, tipo de rally, tens anúncios reais de pista da malta, também se mandou às paredes. E então eles vieram com o formato atual, por exemplo, no caso de um Street Fighter V ou de um Destiny que pagas a base e depois tens expansões, que já existia, ou bocados. E eu acho que o preço poder, quando tens uma nova geração, de repente o preço ser subido, é uma oportunidade para a indústria repensar um bocado o modelo de negócio e, ok, deixa lá pôr um bocadinho mais caro agora que é uma nova geração, porque realmente o preço não tem... o preço base tem-se mantido ali nos 50, 60 já há muito, muito, muito tempo, ok? Pronto, isto para responder à questão dos filmes, eu não sei se o Rui agora aqui quer pegar, mas esta é a avaliação geral, não é a minha opinião, é a opinião geral da indústria do que se passa. Eu não ia acrescentar muito em relação à parte dos filmes, é mais só porque nós quando vamos ao cinema e pagamos o mesmo bilhete pelo filme indie ou pela ação de curtas ou pelo filme que... pelo Avengers, nós não compramos o filme, não é? Nós estamos a ter acesso a uma sessão com o filme. E depois também é uma questão de expectativa em relação de vendas e mesmo que faça um filme DVD, indie, Blu-ray, o que quer que seja, nunca vai vender o mesmo que um Avengers. Portanto, automaticamente, tipo, sendo o suporte igual, sendo o trabalho que está posto igual, a única coisa que varia são os orçamentos individuais de cada filme, isso significava se nós fizéssemos esse ajuste que tu com uma ida ao cinema para ir ver o Avengers custava tipo 50 euros versus qualquer outro filme que a gente via. Não, pagavas 10 cêntimos para ir ver um filme indie. Exato, pagavas menos, não é? 5 euros pela Blockbuster. Exato, exato, ok, discussão, sim. Mas depois o cinema, o cinema nunca punha filmes indies porque não ganhava dinheiro nenhum daquilo, não é? Exato. Mas eu acho que a cena principal para mim, em relação à subida dos preços, é claramente existe uma necessidade de fazer qualquer coisa, não é? Já se houvesse essa conversa há tanto tempo, de que os jogos ficaram mais escassos. Há quem acha que está insustentável. Não, sem dúvida. É tipo, isto rebenta. E a indústria em si, claramente, tentou fazer o que pôde para equilibrar essa receita e tentar receber dinheiro de outra maneira. O que eu acho que é tipo uma solução normal quando tu não queres subir o preço dos jogos. O meu problema é que, e aqui torna-se interessante ter sido a NBA 2K, whatever, que foi o primeiro a fazer isso, porque o jogo anterior já era conhecido por ser extremamente predatório. E a cena é, eu não acho que aumentar o preço dos bilhetes 10€ vá mudar essas práticas. Acho que essas práticas vão ficar. Vão. Porque eles já perceberam que existe boa de dinheiro a vir daí. Essas cenas vão ficar e não vai necessariamente tornar aquilo que é para nós, consumidores, mas eu não sei se vai mudar assim tanto. Eu gostava, por exemplo, de ver mais jogos mais pequenos de grande produção a acontecer, como vimos com aquilo, que eu nunca me lembro do nome, dos ratos. Innocence, não sei quantos. Exato. Esse tipo de jogos mais lineares, mais pequenos. Plague Tale. Plague Tale. Esse tipo de experiências interessa-me mais, ou seja, algo que tenha uma boa produção, mas que também não seja, tipo, não tenha que esticar o tempo de existência a mim a jogar o jogo para, tipo, 60 horas obrigatoriamente. Isso acho que é outra conversa, não é? É tipo, como eles têm que vender Season Pass, como têm que vender DLCs, então eles querem que fiques a jogar o teu jogo durante, tipo, um poeta horas. Se for bem feito, é interessante, porque as pessoas que só querem jogar a Main Quest jogam a Main Quest, quem quer jogar o resto joga o resto e toda a gente fica contente. O meu problema é que eu acho mesmo que não vai mudar as práticas, as práticas vão se manter. O FIFA não vai deixar de vender, tipo, milhões, não vai deixar de ganhar milhões e milhões com a cena de lootboxes que tem dentro do jogo, com as cartas. Isso não vai deixar de acontecer, porque eles já perceberam que isso é bom para eles. E, Diogo? Tenho várias opiniões sobre este assunto. Podes dar uma. Elas contradizem-se, mas as outras. Talvez, talvez. Então é assim, no cenário em que os preços sobem, não esquecer que o consumidor é que decide. E o problema de jogos como o NBA 2K, whatever, doesn't matter, é que esse tipo de consumidor consome acérrimamente, porque, na verdade, eles estão a consumir, não é um videojogo, mas é um produto associado a algo que já consomem na vida real, que é jogos de futebol, jogos de NBA, enfim, etc. Há muitos desses consumidores que consomem esses jogos apenas, não há mais nenhum videojogo que consomem. Sim. Tenho muitos amigos que só têm a PlayStation e o FIFA. E é. E que é um investimento em dinheiro absurdo para jogar a um jogo. É o que é. Mas sim, mas não julgando isso e não dizendo muito mal do FIFA, o problema desse preço associado a esse género de jogo é que é muito provável que venda na mesma, ok? Mas caso não venda, posso te garantir que os primeiros a mudarem o novo valor são eles. É isso. Porque se não conseguirem vender a esse público, então, tipo, ardeu tudo. Mas, na minha opinião, acho que conseguem. Mas eu vejo, é uma oportunidade, ok? Porque eu não acho que todos os jogos vão estar nesse price point. Mesmo todos os AAAs. Eu não acho que todos os AAAs vão estar nesse price point. Acho que há vários AAAs que ainda se vão manter ou transitar em termos de valores. Mas acho que o mercado que nós agora chamaríamos de AA e o mercado indie, parece que cada vez mais estão a tornar a sua própria cena. Tipo, a transformarem-se a ganhar em uma forma muito particular. Então, a dividir-se em três bocados, que é o AAA é isto, o AA é isto, o indie é isto. E apesar da palavra indie, na verdade, já não significou o que significava há uns anos atrás, gera oportunidades financeiras e um tipo de consumidor específico. E se o preço do AAA sobe, tu vais, se calhar, procurar alternativas no AAA ou no indie de jogos similares que, se calhar, vão começar a surgir, mas que não são licenciados, mas que têm mais ou menos o estilo que estás à procura, ou seja o que for. Existe uma oportunidade aqui. Existe uma oportunidade para o mercado expandir e haver novos tipos de conteúdos. Por isso, tentar ver estas mudanças, não só por lá negativo, mas também por lá positivo. No entanto, acho que, evidentemente, é caro. Sim, eu acho que é caro. Sim, e há aqui outra coisa que acho que a gente não falou, que eu acho que é importante, que é, nós estamos aqui a falar, ah, e tal, os jogos são passados a ser 70 dólares, mas nos nossos já são 70 euros. Tem que dizer que os jogos vão ser 80 ou 90, é isso, tipo, fuck that shit. Não, e a cena é tipo, opá, quando começarmos a ver o que é que é o ordenado mínimo nos Estados Unidos e o que é que é o ordenado mínimo em Portugal e a diferença de gastar 70 euros ou 60 euros ou 60 dólares para eles, a diferença é descomunal. E nem vamos por aí. Por exemplo, nós cobramos 23% nos videojogos, ok? E eu não concordo com isso. Além de que aqui temos, e temos o imposto do IGAC, que é um duplo imposto, é uma dupla transição, que é contra as normas europeias e que não devia existir. Mas isto é outra história. É que, tendo em conta o dinheiro que os portugueses ganham, 70 euros é chocante. É chocante. 70 euros é uma fatia. É tipo, o teu ordenado todo vai para um jogo, caralho. Não, mas é tipo, é uma fatia gigante de um ordenado. Quando, nos Estados Unidos, para alguém que tem, tipo, pá, sei lá, ganha o mínimo, 60 euros é provavelmente uma cena que eles conseguem fazer muito mais facilmente. Pá, esse equilíbrio é muito chato. Para não falar dos australianos, que acho que pagam já 90 ou 100 dólares. 90 ou 100. E vão pagar muito mais. E vão pagar mais. Na Austrália, a Austrália é muito pior. A gente não se pode queixar muito dos nossos impostos, porque realmente na Austrália estão... Não, agora não posso queixar dos nossos impostos. Eu vou-me queixar dos nossos impostos até à morte. Podes queixar até à morte, mas eu estou a dizer em comparação... O Brasil acho também é muito mal, não é? O Brasil também é complicado. Já. Bom, enfim, eu acho isto interessante. Vamos lá ver para onde é que isto vai parar. Eu acho que não me choca muito, que aumenta um bocadinho. Opa, lá está. E vamos ter todos de pagar pela PlayStation 5. Sim, que eu vou estar a jogar o Cyber... Ah, já não lembro. Cyber Spider-Man... Já não me lembro. Miles Morales. Astro. Something. Por falar em dinheiro, PlayStation anunciou que vai acabar com anúncios no Facebook e Instagram durante julho. Para se juntar a um movimento que está a acontecer com uma data de empresas. O hashtag é Stop Hate for Profit. Isto tem a ver com várias coisas, mas também com as fake news que têm acontecido... As regras deles. As regras do Facebook, etc. É interessante, eu achei interessante que várias empresas juntem esta cena de não dar mais dinheiro ao Facebook. Era bom que fosse para sempre, honestamente. Sim, mas nem que sejam abram-olhos ao Facebook, já é bom. Sim, sim. No entanto, não é só a PlayStation, é a Microsoft também. Sim, sim. O que ainda se torna mais curioso, porque eles venderam o Mixer à... A Facebook... E não só isso, mas a Microsoft também tem shares do Facebook, acho que eu, se não estou em erro. Pronto. Isso aí está ainda mais curioso. Mas acho bem que sim. O Facebook é um lixo. E é um lixo para estas cenas. Eles dizerem que não têm responsabilidade sobre o que é que as pessoas metem lá é assustador, honestamente. Porque é mesmo. Tu tens de ter regulamento. Tu tens de ter alguma coisa em prática para não permitir que isto se torne, tipo, no 4chan, há uma cena assim. Eu não quero dizer mal do 4chan para quem... Eu já não sei se existe, se não existe. O que é que se tornou? É assim. Duvido que deixes de existir, porque aquilo... Ok. Para não formar o pior de piores do que o 4chan tem para dar. Pronto. E, pá, acho que é um primeiro passo. Acho que nem que seja para assustar o Facebook há de funcionar. Pá, ainda por cima esta cena do Zed, do Facebook, eu acho isto um cancro. Eu deixei de usar o Facebook, uso para ir ver uma coisa ou outra muito raramente, deixei de pôr lá coisas não... Eu curti a boé, honestamente, sair do Facebook, men. Eu também. Mas é tão estranha a sensação de não poder, por várias razões sociais e de emprego e, pá, não sei. A cena é... Eu adorava poder sair do Facebook, mas a razão pela que eu não saio é a razão pela qual eu gosto tanto do Twitter, que é... Eu não tenho lá toda a gente. E eu não quero. E a cena é tipo, se o Twitter, de repente, se tornar o novo Facebook, eu vou... Não acho que isso alguma vez vai acontecer. Eu também acho que não. Enquanto o Facebook assistir-se. Então as pessoas procuram alternativas. Mas, pá, o Facebook atualmente é... Eu apareço lá para o Messenger. Não é nada. Eu concordo. Também acho que o Facebook já cansa bastante. E tudo que é drama é sempre no puto do Facebook. Yep. Mas, pá, é sobretudo a cena do dinheiro. O jogo está bem viciado para toda a gente que tem que pagar dinheiro e... Não sei. Not cool. Por falar em Xbox, vai haver um evento chamado Xbox Game Showcase. Não sei se é mesmo assim o nome oficial. Mas vai acontecer a 23 de Julho. E ainda, a 12 de Julho, o Ubisoft Forward Digital. Ou seja, dois eventos sobre jogos que aí vão sair. Ou seja, isto tudo para substituir o E3, que não existe. Sim. E supostamente este evento da Xbox é que vai ser o grande... Pai, para mim é mais porque eles tiveram quase um mês para se preparar como é que respondem à Sony. Para mim isso é tipo... Eu estou ansioso para saber o que é que eles vão fazer. Se vão mostrar preços, se não vão, tentar meter um passo à frente. Sobretudo vão se dedicar a jogos exclusivos. É o que dizem. Sim, sim. 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 A first party, é. É bem curioso com isso. Depois, última notícia, meus amigos. Mafia, lembram-se, o remaster do primeiro Mafia que vai sair aí foi adiado para 25 de Setembro. Yeah. Portanto, está tudo sempre tudo a ser... É por causa do vírus, não é? Meada. Está tudo a ser adiado, basicamente. O vírus deve estar a complicar as contas para muita gente. Não é nenhuma surpresa, por exemplo. É mesmo muito complicado estar a gerir logisticamente uma empresa nesta altura. Porque, ainda para mais, é extremamente frustrante, porque os videojogos estão a vender mais, mas a produção está a fazer menos. Basicamente, os jogos que já estão lançados ou que estão a render, são os que estão neste momento a ganhar com o vírus. Os que estavam em produção nem por isso. É só o Animal Crossing, pai? É só a Nintendo que está em cima do seu trono? Sim, parou tudo. Sim, e agora podes mergulhar, caralho. Mergulhar, vais poder... Adoro-me aqui se está com planos para voltar para presencial ou não? Qual o teu plano? Não, estou no estúdio, evidentemente, e às vezes ocorre muito raramente algum trabalho pontual aqui, mas é só na parte administrativa. Não há produção, está tudo in-house. Custa-me muito estar a pedir às pessoas para se estarem a meter em transportes públicos, para pedirem para o trabalho, quando o risco não se justifica o resultado. E neste momento, para já, tudo funciona assim e as pessoas estão a trabalhar para ir de casa. Mas custa, claro, é difícil para as pessoas. Porque tu perdes uma ligação social que tu tinhas todos os dias. Mas já há algum hábito e afins. Eu diria que, no momento em que eu sentir-me mais confortável de que é relativamente seguro, por X ou Y razão, ou porque há uma vacina já, ou etc., as coisas mudam consideravelmente. Eu não estou a dizer que temos que esperar uma vacina, mas podemos, de repente, estatisticamente perceber que a probabilidade de ser infectado é muito mais baixa porque realmente se fez uma série de ações que ajudam nesse sentido. Sim, e se alguma coisa mostra é que os casos em Lisboa estão a aumentar muito. Portanto. Em particular naqueles 19 distritos que... Distritos? Não. Conselhos. Sim. Conselhos. Desculpa, desculpa. Em 19 conselhos. E depois, no telejornal, aparece uma pessoa lá embaixo na praia do Algarve, ou o Salofar, ou seja lá o que for, a dizer, oh, você é de onde? E diz Amadora, que é um desses distritos, tipo, ah, mas está tudo bem, tipo, só viemos aqui a pinhação, tipo, caralho, tipo, não, e é por isso que eu não saio de casa o máximo possível, porque as pessoas não querem saber. Ah, é horrível. É, você é que eu já estou em presencial, portanto, já ando com máscara constantemente, etc, etc. Mas a questão é, se é o teu trabalho e não há muito a fazer, é as suas condições que tu põe. Tu não estás em presencial na praia por opção, por brincar ou não, é? Claro. Eu percebo que as pessoas não querem estar fora de casa. Atenção, eu compreendo perfeitamente. Ainda para mais com o calor que está, é absolutamente frustrante estar fechada em casa. Mas, caraças, quer dizer, no dia a seguir a fecharem o teu conselho, tipo, bora azarpar antes que não nos deixem sair daqui. Não. Bem, pois é um bocado deprimente, honestamente. Mas pronto. É a vida. Temos que aguentar. Não custa nada. Daqui a nada isto já passou tudo e está tudo bem. Vai ficar cá tudo bem. Bom, chegamos ao fim, meus amigos. Muito feliz de ter cá o Ricardo. Muito feliz destas notícias. Estou cheio de calor. Também é. Estou cheio de calor também. Tenho aquela luz de gigante a apontar para mim. Por qualquer razão, aqui na versão de vídeo, vocês estão todos super bem iluminados e eu pareço que estou tipo, sou um vampiro. Tu estás na cave. Tive um momento de uma cave. Não sei. Não sei o que se está a passar com esta luz. Mas é isso que eu tenho para vocês. Para a semana voltamos a comentar os comentários e ver se há alguma coisa no mail que está a apanhar pó. Superpaposeca.gmail.com se quiserem mandar alguma coisa engraçada. E pronto. Estaremos cá de volta para falar sobre videojogos. Entretanto, possivelmente, uma conversa premenorizada sobre o Ghost of Tsushima. que, com o Rui Mendes, comandar essa análise, porque é o único que está a jogar o jogo. Podemos dizer que sai dia 14 ou achas que é prematuro? Não, não digas isso, faz favor. Ok. Eu não disse que sai o vídeo dia 14. Sim, retira isso que disseste. Dia 14 é quando sai. E, portanto, é isso. Beijinhos a todos e até à próxima quinta. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau. Tchau.